E você acompanha agora o comentário de Boris Kazoi. Boa noite. É assustadora a frequência com que tomamos conhecimento da corrupção na compra de aparelhos destinados ao tratamento de doentes do coronavírus. Esses gatunos, geralmente engravatados, não têm o mínimo problema de consciência em impedir a respiração de doentes terminais para encher as suas burras com o dinheiro roubado da população. E você naturalmente pergunta, essa bandidagem não tem medo? A resposta é não. Eles colhem seu atrevimento na impunidade de nossa legislação. O crime compensa porque as punições são reduzidas por generosas progressões de pena e prisões domiciliares gozadas em mansões de fazer inveja a qualquer nababo. Ao contrário, o enjuiz Sérgio Moro tem sido alvejado por aplicar a lei e mandar para a cadeia delinquentes de todos os matizes. Essa bandidagem dos respiradores deveria ser condenada a nada menos que prisão perpétua. A grande origem da chamada criminalidade chique no Brasil tem nome. Chama-se impunidade.